Fala aí, tudo tranquilo? Quer saber se você está participando da campanha de redução da taxa de 25% para 20%? Então assista esse vídeo aqui até o final que eu vou esclarecer um pouco esse assunto sobre a redução da taxa para motoristas Uber XVIP. Nessa última semana eu falei sobre uma campanha de redução da taxa da Uber de 25% para 20% para motoristas Uber XVIP. Mais um ponto, acabou, acho que não ficou muito claro no vídeo, aí eu resolvi fazer isso para explicar para vocês. Afinal, quem está participando dessa campanha? Todos os motoristas XVIP? Na verdade, não. Quando eu fiz o vídeo, muita gente achou que a campanha era para todo mundo, não prestou bem atenção ali quando eu falava que era só para quem recebeu o e-mail, esse e-mail aqui onde a Uber fala que você foi um dos selecionados para participar dessa campanha de redução de taxa. E aí acabaram procurando ajuda, entrando lá na ajuda e questionando Ah, a minha taxa vai reduzir? Não vai? Eu estou participando dessa campanha ou não? Eu não recebia e-mail nenhum. Para variar, muitos atendentes da Uber, os robozinhos lá que respondem as nossas dúvidas, disseram para alguns motoristas que essa campanha não existia, que não era verdade. Muita gente veio até nos comentários do vídeo dizendo que era mentira. Mas ela é verdade sim, tanto que eu tenho a resposta da Uber dizendo que a campanha existe, que não foi para todo mundo, que não foram para todas as cidades, inclusive o atendente no final ele relaciona as cidades participantes dessa campanha. As cidades são, eu anotei aqui, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, Santos e Sorocaba. Então ao todo foram 16 cidades, não sei se entrou mais alguma, se você aí recebeu essa campanha e não está nessa lista de cidades, deixa no comentário aqui para a gente dizendo que a sua cidade também está participando. Também reforço que não é porque você trabalha nessa cidade, ou que você é o UberX VIP nessa cidade, que você também está incluído nessa campanha. A Uber, para variar, faz campanha apenas para uma fatia do mercado, para um segmento. Não sei qual é o critério, os critérios aleatórios da Uber que definem quem entra, quem sai. Já foi assim também com aquela campanha do destino definido, quando ela estava dando dois, três, quatro destinos definidos, conforme você fosse fazendo o número de viagens na semana. Se você fizesse lá um número X de viagem, na semana seguinte você ganhava um ou dois destinos definidos a mais, além daqueles dois iniciais. Não era para todo mundo aquela campanha também. Eu fui receber aquela campanha quase no final. Teve colega meu que recebeu a campanha em março desse ano. E eu fui participar da campanha em agosto, para vocês terem uma ideia de que a coisa é aleatória, não se sabe quais são os critérios, o que a Uber usa para definir quem começa, quem termina, quem entra, quem não entra. Então, nessa campanha da redução de tarifa, a mesma coisa. Não são todas as cidades do Brasil, são apenas essas 16 a princípio que eu citei. Não são todos os motoristas VIP, são apenas aqueles que receberam esse e-mail aqui, dizendo que está participando da campanha. Agora, o interessante, quando eu anunciei que a Uber reduziu as tarifas, ou estaria reduzindo as tarifas, muita gente parou e foi fazer conta. Começou a olhar para ver se reduzir realmente a tarifa ia ser ou é a solução dos nossos problemas. E muitos chegaram à mesma conclusão que eu. Reduzir a tarifa de 25% para 20%, para 15%, não vai ser a solução dos nossos problemas, não vai ser a salvação da pátria. Não vai ser isso que vai melhorar realmente ou de verdade os nossos rendimentos. Conforme o último vídeo de comparação entre a taxa Brasil e a taxa Estados Unidos, o próprio Felipe fala que lá eles não estão nem aí para os 25%. Por quê? Porque o valor da tarifa lá é bom. Então, gente, o nosso problema não é a taxa da Uber. O nosso problema é o quê? Tarifa muito baixa. Gasolina subiu, a inflação tem aumentado nos últimos tempos, nos últimos anos. E a Uber não aumenta as tarifas. Pelo contrário, ela até diminui, alegando que na matemática dela a gente ganha no volume. Só que ela não tem levado em consideração as nossas despesas com gasolina, as nossas despesas com veículo, as nossas despesas com alimentação. Enfim, tudo está aumentando, menos a taxa da Uber. Então, está na hora da Uber rever as suas taxas. Mais uma vez eu falo isso aqui no canal. Lá atrás, no início do ano, eu já tinha falado sobre essa questão de aumento de tarifa e não redução de taxa. E, volto a martelar mais uma vez, que para nós, motoristas, se a Uber quer realmente fazer alguma coisa para nos ajudar, é o quê? É aumentando o valor da tarifa, um aumento significativo. Aproveita aí que eles montaram um consórcio para se reunir contra a PL, Uber, 99, Cabify. Chegue no consenso, num valor um pouquinho maior, que não onere tanto o passageiro, mas que traga um aumento real, uma melhoria real de ganhos para nós, motoristas. Gostou desse vídeo? Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like aí que ajuda, compartilha com os amigos para esclarecer essa dúvida de como foi a campanha para você participar da redução de taxa da Uber. Aproveita, entra aqui no meu canal, dá uma olhada lá em vídeos, tem muita dica, muita sacada bacana. Vou deixar aqui do lado também uns videozinhos com novas dicas, então confere aqui também. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo.